Olá, estudantes! Como estão vocês? Bem-vindos para a segunda aula de inglês. Olá, estudantes! Como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Vocês se lembram de mim? Eu sou a professora Elza, sou a professora de inglês. Vamos começar hoje mais uma aventura por esse idioma. Vamos começar mais uma aventura de aprendizagem pelos países que falam a língua inglesa e pelas oportunidades de aprendizagem com esse idioma. Vamos acompanhar esta aula por meio dos slides. Hoje, iremos falar sobre as estratégias de leitura, com foco nas palavras cognatas ou transparentes. Nós conseguiremos, com esse encontro de hoje, investigar o alcance da língua inglesa no mundo, com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial, e também construir e ampliar repertório lexical relativo ao contexto social do estudante para interação em classe, conforme a complexidade dos vocábulos. Cultural diversity, diversidade cultural, é o tema de nossa aula de hoje. Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, é necessário que a gente se organize. Encontre um lugar tranquilo para estudar na sua casa, de modo que você possa se concentrar. Separe antes da aula os materiais necessários para fazer anotações. É importante que você assista a esta aula mais de uma vez, para que você possa se apropriar daquilo que nós vamos discutir neste momento. Realize todas as atividades solicitadas e leia os textos e os enunciados das questões mais de uma vez. Os enunciados das questões são aqueles comandos que colocamos antes da atividade propriamente dita. Por exemplo, o professor coloca um texto e te pede para você sublinhar as palavras relativas aos adjetivos. Então, é sempre importante nós lermos esses enunciados mais de uma vez, para que a gente garanta que vai conseguir ter sucesso na realização da aprendizagem. Anote tudo em seu caderno, inclusive dúvidas, para perguntar ao seu professor. Na primeira oportunidade que você tiver de interação com o professor de sua escola, pergunte sobre essas dúvidas. Não se esqueça também, e é importante, e é possível, você tecer comentários no vídeo, abaixo da descrição. Sempre que possível, eu estarei lá, conversando com você, tirando as suas dúvidas. Para que o seu caderno fique bem organizado, eu sugiro aqui um modelo. Coloque o nome da escola, o seu nome completo, a série que você estuda e a data de nossa aula. Como título, escreva, Diário de Registro das Aulas da Semana e o tema da aula, quem lembra? Util Diversidade Cultural. Let's go! Bom, antes de começarmos a tratar do tema de hoje, vamos tentar nos lembrar sobre o que nós aprendemos na última aula. Mas, não se esqueçam, eu, a Proelza, estou aqui com Cristiane Reis, a nossa intérprete. A Proelza é professora de inglês, parda, de cabelos crespos e castanhos, tamanho médio. Meus olhos também são castanhos, eu tenho estatura média. Hoje estou vestida com uma blusa branca, mas tenho algumas imagens estampadas de vermelho na frente. Calças, vermelha, brincos, dourados, mas com pedra branca. Meus óculos têm haste vermelha e estou também com guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel que tem logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Vamos lá, estudantes, vamos lá, vamos relembrar a nossa última aula. Lembram que nós aprendemos que a língua inglesa está presente em todo o mundo? Alguns países têm essa língua como língua oficial, outros a utilizam como segunda língua. E há ainda outros países como o nosso que incentivam na escola a aprendizagem desse idioma, porque amplia os nossos conhecimentos e abre as portas das oportunidades. Aprendemos também que palavras desta língua foram inseridas em nosso léxico, no nosso conjunto de palavras. Algumas já sofreram adaptação para a nossa língua e outras são utilizadas em sua forma original, da mesma maneira como são utilizadas nos países de origem. Nesse momento, vamos parar um pouquinho para pensar sobre a diversidade cultural. É importante que vocês anotem esses questionamentos no caderno e pensem sobre eles. Escrevam a sua opinião sobre cada pergunta dessa. Por exemplo, o que você entende por diversidade? Dentro do seu contexto, dentro das discussões que você já travou dentro da sua escola, antes da pandemia, com as pessoas com as quais você convive, partindo desse seu universo, desse seu mundo, das suas experiências, o que é a diversidade? Escreve aí. Como podemos perceber que somos diferentes uns dos outros? Olha ao seu redor. Para você, a diversidade, ela nos enriquece? Por quê? Em sua opinião, a sociedade, de um modo geral, aceita a diferença como algo positivo? Ou não? Por que sim? Por que não? É com base nessas perguntinhas que caminharemos na aula de hoje. Let's go, students. Vamos lá? Estratégias de leitura. Antes de nós nos apropriarmos dos passos importantes para compreender os textos em inglês, eu gostaria que vocês se lembrassem da nossa última aula, onde eu pedi para que vocês assistissem um vídeo intitulado Cultures Around the World, de Neira Hanley, ou seja, culturas ao redor do mundo. Esse vídeo, ele é muito importante para nos ajudarmos no sentido de melhorarmos aquilo que a gente entende sobre o tema da aula. Lá no vídeo, ela mostra claramente que nós somos naturalmente diferentes. E somos diferentes em muitos aspectos. Observem, nossas famílias não têm formatos diferentes? A nossa educação, nossas crenças, a alimentação, os estilos e instrumentos musicais, a nossa história e a nossa língua. Ou seja, a nossa maneira de ser e de estar no mundo é muito particular. Muda de pessoa para pessoa, de povo para povo, de cultura para cultura. E saber lidar com essas diferenças nos abre infinitas possibilidades. Para aprendermos um pouco mais sobre este assunto, no final desta aula, eu vou lançar um desafio. Esse desafio está relacionado à compreensão de um texto em inglês. O título do texto é Celebrate Diversity. Celebre a diversidade. E ele está no material impresso que a sua escola vai te fornecer. Bom, para ler este texto e obter sucesso na compreensão, eu vou te dar algumas dicas, que nós chamamos de estratégias de leitura. Antes de qualquer coisa, você primeiro precisa ler o título do texto. Relacione esse título ao vídeo assistido na aula anterior, Cultures Around the World, Culturas ao Redor do Mundo, Relacione também o título aos seus conhecimentos sobre o tema E depois, levante hipóteses sobre o conteúdo do texto. Você vai se perguntar, sobre o que será que trata esse texto? A partir desse título. Logo depois que você responder essa pergunta, você vai fazer a leitura das imagens. Geralmente, os textos têm imagens que o ilustram. Então, vocês irão fazer a leitura dessas imagens. Lembrando que você, depois dessa leitura, terá que associar a interpretação da imagem com a interpretação que você fez do título. Cumprido esses dois passos, você então vai começar a leitura do texto propriamente dito. Selecione as palavras que você já conhece. O que eu sei é que você já tem um rico vocabulário em língua inglesa. Até mesmo porque, como nós já vimos na nossa primeira aula, nós falamos inglês, sim. Nós falamos muitas palavras do inglês que estão misturadas com as palavras da nossa língua portuguesa e de muitas outras línguas. Porque a nossa língua também é diversa. Então, primeiro, ao ler o texto em inglês, selecione as palavras que já fazem parte do seu universo vocabular. Logo depois, você vai observar que os textos em inglês, eles são recheados de palavras que se parecem com a nossa língua. Essas palavrinhas são chamadas de palavras transparentes ou cognatas. E, por fim, você vai, então, filtrar, ver quais palavras naquele texto você ainda não conhece, verificar se é necessário pesquisar o significado da palavra para que você compreenda o texto. Sendo assim, use um dicionário online ou um dicionário físico que tem na sua casa e faça a pesquisa das palavras desconhecidas. Pronto. Se você cumprir esses passos, você vai conseguir ter sucesso na interpretação de textos em língua inglesa. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas transparente words. Palavras transparentes ou cognatas. Você já deve ter percebido, e eu tenho certeza, porque na aula passada nós viajamos por este mundo, que muitas palavras do inglês são parecidas com palavras de nossa língua. Não é verdade? Vejamos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Experience. Vamos pensar? Essa palavra se parece com qual palavra da língua portuguesa? Experiência. Mais um exemplo. Music. Music se parece com música. E essa palavrinha que faz parte do tema de nossa aula de hoje, diversa, se parece com diversidade. Então, aqui estão alguns exemplos dessas palavrinhas que se parecem com a nossa língua. Há muitas dessas palavras nos textos em inglês. Quando você visualiza a palavra, você imediatamente já associa a alguma de nossa língua. Vamos, então, conhecer algumas estratégias de leitura que irão facilitar a compreensão dos textos em inglês. sigam as dicas que eu vou passar para vocês. Ao pegar um texto em inglês, primeiro, faça a leitura do título. Neste caso, a respeito do texto de hoje que nós vamos tratar, é importante que você relacione-o ao vídeo da aula passada. Lembram do vídeo? Culturists Around the World. Culturas ao redor do mundo. Então, leia o título do texto, relacione ao vídeo assistido na aula anterior e aos seus conhecimentos sobre o tema, e depois levante hipóteses sobre o conteúdo do texto. Logo depois, faça a leitura das imagens que aparecem ilustrando o texto. Geralmente, os textos em inglês, eles são ilustrados com imagens, com gravuras, fotografias, enfim. Então, é importante que você faça primeiro a leitura dessa imagem antes de ler o texto propriamente dito. Leia a imagem, leia o título, relaciona os dois, só agora você vai fazer a leitura. Selecione as palavras que você já conhece. Eu sei muito bem que você já sabe muitas palavras em inglês. Palavras que você aprendeu nas aulas de inglês anteriormente. E palavras que nós falamos no nosso dia a dia, que são aquelas palavrinhas provenientes da língua inglesa que vão se incorporando no nosso vocabulário. Logo depois, selecione no texto aquelas palavras que são parecidas com outras de nossa língua. Essas palavras nós chamamos de transparente words. Palavras transparentes ou cognáteis. Ou... No seu dicionário, o dicionário físico que tem na sua casa, ou um dicionário online, aquelas palavras que ainda você não conhece. Principalmente se você achar necessário que é importante conhecer essas palavras para compreender o texto. Vamos falar um pouquinho mais sobre as transparente words. Palavras transparentes ou cognatas. Elas são muito importantes para a compreensão do texto. Vocês já devem ter percebido que existem muitas palavras do inglês que são parecidas com palavras de nossa língua. Vejamos alguns exemplos. Experience. Pensa um pouquinho. Experience. Parece com qual palavra da nossa língua? Experiência. Music. Se parece com música. Diversity. Inclusive é uma palavra que está no tema de nossa aula de hoje. Diversity. Se parece com diversidade. Vamos retomar um pouquinho o que nós acabamos de aprender? Nós percebemos que existem algumas estratégias de leitura que vão facilitar o nosso entendimento de textos em inglês. Como, por exemplo, ler o título e as imagens. Porque eles nos dizem muito sobre o texto. Além disso, existem aquelas palavras chamadas de transparentes ou cognatas que se parecem bastante com outras de nossa língua. Existe também aquele vocabulário que você já domina. palavras que você aprendeu ouvindo músicas, palavras que você aprendeu nas aulas de língua inglesa e palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia que fazem parte do grupo de palavras estrangeiras que se incorporaram no nosso idioma. E, por fim, se necessário, você busca no dicionário as palavras desconhecidas. Vou te dar uma excelente dica para que o seu vocabulário de língua inglesa se amplie cada vez mais. Quando eu tinha a idade de vocês, e não tem muito tempo assim, porque a Pro é super mega jovem, no meu caderninho, lá no final, na última matéria, eu colocava um dicionário próprio. Eu organizava um dicionário. Então, todas as palavrinhas novas do inglês que surgiam, eu anotava lá com o respectivo significado. E isso vai ajudar cada vez mais você enriquecer o seu vocabulário de língua inglesa. Let's go! Estamos chegando ao final de nossa aula. Mas é importante eu trazer para vocês um desafio. Lembra que no início eu falei desse texto Celebrate Diversity? Celebre a diversidade? Esse texto está no material impresso que você receberá da escola. Destaquei três palavras em vermelho para te ajudar a compreender que nesse texto, além do vocabulário que vocês já conhecem, existem palavras cognatas ou transparentes, aquelas que se parecem com palavras de nosso idioma. Aspects. Se parece com o quê? Aspectos. Diverse. E nós, inclusive, já conhecemos essa palavra. Diversidade. Existes. Se parece com o verbo existir. Então, você irá continuar essa atividade aplicando as estratégias de leitura que nós aprendemos hoje e logo depois, no seu caderno, responda essas duas questões. Primeiro, você vai circular lá no texto as palavras que você desconhece e pesquisar o significado. Ou no dicionário físico que tem na sua casa ou no dicionário online. Depois, você vai escrever a sua compreensão sobre diversidade cultural. Inclusive, trazendo informações do texto, trazendo informações do vídeo, que eu sugeri que vocês assistissem na aula anterior e todas as experiências que você já vivenciou. I see you next class. Eu espero ansiosamente vê-los na próxima aula. A great big hug. Um grande abraço da PRO. Tchau. O da然後. Obrigado.